Fala aí pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Um vídeo bem rápido aqui, aqui é o meu meliponário urbano, na minha garagem Vocês podem ver que alguma dessas colônias estão realmente estampadas Vocês devem estar se perguntando por que estão estampadas Isso aqui é uma técnica que eu vi desenvolvendo há 8 anos Que eu batizo de técnica de confinamento Pra que isso? Você pega enxames fracos Você quer fortalecer, enxame atacado por forídeo Como é o caso dessa colônia aqui Que eu vou estar mostrando pra vocês, inclusive, o tipo de isca que eu utilizo Pra estar pegando esses forídeos Tem uma boquinha de sapo ali também, tem mais uns ali, enfim Então eu faço isso pra fazer alimentação interna Pode ser de urna também, mas melhor à noite Pra não correr isso e perder alguma abelha E se for fazer, faz dentro do quarto Com a luz ligada, porque se alguma escapar, você consegue pegar na luz, tá? Outras estão livres, como vocês podem ver Aqui é uma mocinha branca, aqui é uma mandaçaia Mas a maioria aqui é uma mandaçaia Eu vou abrir essa colônia de manduri aqui Como eu estou filmando sozinho, eu vou ter que dar uma pausa Pra pegar a isca de foríde que eu coloquei aqui dentro Pra vocês, pra vocês verem aqui Já vi um forídeo, olha lá Uma larva de forídeo Olha lá, a rainha e o forídeo ali rodando Olha que a isca, já tem até forídeo morto ali Olha como a colônia foi atacada e está bem Bem pequenininha, quase morta, né? Mas a gente vai recuperar ela Eu vou pegar aqui o atrativo Só um minutinho Então pessoal, como vocês podem ver Tem até larva aqui De forídeo que elas colocaram aqui no vidro Bem aqui, essa aqui é uma larva de forídeo Ela se mexendo aí, está vendo? Outra aqui do lado Se movendo Ok? Então vamos lá Como é que é feito isso aí? Com um vidrinho simples, comum Onde você vai furar esse vidrinho Como eu fiz aqui E vai colocar um canudinho Porque aí o forídeo vai entrar E não vai conseguir sair Então todos Algumas pessoas apenas furam o vidrinho O forídeo às vezes consegue voltar pelo orifício, tá? Mas quando você Deixa eu tentar abrir aqui Mas aí quando você Coloca esse canudinho por dentro Eles passam e não conseguem voltar E o resultado é esse aqui, olha Você consegue capturar todos, olha Ok? Então façam isso que vai dar super certo Como eu estava dizendo Nada de isca externa Para atrair Você vai acabar atraindo Forídeo para o ambiente Você vai precisar apenas de um equipozinho Né? Essas mangueirinhas de soro Vai cortar no tamanho ideal Do seu vidrinho Ideal que seja um frasquinho Pequeno De preferência escuro, tá? Mas tem problema não Se for transparente não Você vê que funciona do mesmo jeito Mas o escuro é melhor Aí você coloca vinagre de maçã Ou comum Esse aqui é o comum Olha o tanto de larva lá Ela morreu mas deixou um monte de larva Olha o tanto de forídeo que a gente conseguiu capturar Ok? Tem uma que é pregada aqui também Então a dica de hoje foi como fazer Esse tipo de isca para forídeo Tá? Simples Canudinho Vai fazer um furo com Vai esquentar esse aqui com um prego Ou com um ferro Metalzinho quente Tampou Colocou dentro da caixa E é sucesso Beleza? E aí você Coloca né Somente internamente Não coloca nada externo não Para não atrair Os foros que estão no ambiente Beleza? Foi apenas mais uma dica rápida Para vocês aí Um abraço a todos Quem gostou Deixa o like E compartilha com os amigos Tamo junto